REVELIO DAKIO REVELIO 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 O que eu estou fazendo de errado? Olá, eu acho que não nos conhecemos. Olá, eu sou a Lenora. Desculpa se pareço um pouco distraída. Todo mundo me acha maluca. A Samantha me chama de excêntrica. Mas é essa pintura. Nunca reparei nela antes. Se eu conheço Hogwarts e eu conheço bem, uma moldura vazia não aparece do nada. Tem coisa aí. Você estava estudando o quadro, conseguiu descobrir alguma coisa sobre ele? Eu descobri que usar lumos produz algum efeito Mas não sei o que fazer depois Existem outros quadros vazios como esse na escola? Sim, algumas Pra falar a verdade, esse lugar todo é um enigma Se eu conseguir solucionar esse enigma, vou saber o que fazer com as outras Já é um bom começo Se eu tiver tempo, posso dar uma olhada Deve ser intrigante Já quebrei a cabeça por tempo demais Espero que você tenha mais sorte do que eu Avise-se de encontrar alguma coisa que possa jogar uma luz sobre esse mistério Olá, Lenora Pode me dizer o que o quadro vazio tinha de tão especial? Até onde eu sei, não há nada de especial É algum tipo de quebra-cabeça e eu estou tentando solucionar Pode olhar se quiser Talvez perceba alguma coisa que eu deixei passar Revelio Lomus Isso deve ser uma pista Vou explorar pra ver se está perto Isso se o Black tivesse o poder de escolher os outros professores Daí a gente poderia se livrar de quebra-cabeça Vou ver que o diretor tenha sido tão enteado quanto o Black De verdade Este parece ser o local da pintura O que tem de tão especial sobre ela? Revele-o Lomus De volta pra sua moldura, pequena mariposa Ah, eu sabia que tinha uma conexão Melhor contar pra Lenora que resolviu quebra-cabeça da moldura vazia Queria ter trazido uma cor de páscoa Lenora Eu resolvi o mistério daquela pintura Solucionou? Como? Eu achei o lugar mostrado na pintura Depois usei Lomus pra guiar uma mariposa de volta à moldura Faz sentido, eu acho Que pena, eu tava tão perto Você leva jeito com o Enigmas A Nath também E o Amity Mas ele exagera na explicação Bom, fico feliz que alguém tenha conseguido A mariposa A mariposa Devia ter pensado nisso Akio Temos muita sorte na escola só perto de Hogsmeade. Não é nada igual em toda a previsão. Revelio. Lumos. Levioso. Revelio. Nath, espero que não tenha esperado muito. Imagina, a professora Weasley me disse que você precisa ir pra Hogsmeade. Você deve estar querendo ter as suas coisas de novo e ver a aldeia. Mal posso esperar por isso. Ótimo. Podemos ir? Prepare-se pra uma visita de primeira classe em Hogsmeade. Tchau. Tchau. E aí Adorei quando a professora Weasley me pediu pra te acompanhar. É sério? Sim. Já estava pensando em te convidar antes disso. Achei que você gostaria de uma semana. É velho! A coruja da professora Weasley veio na hora certa. Nossa, como é bom respirar fresco depois de ficar enfurnada em runas antigas. Acredite, foi um erro ter me matriculado nessa aula eletiva. Eu acredito. Mas não sei se dá pra chamar de eletiva quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você. Hogsmeade é linda nessa época do ano. Todo mundo diz pra visitar a aldeia no Natal. Mas esse é um dos poucos feriados que prefiro passar em casa. Não gosta muito do frio, né? Ai, não me importo tanto com o frio. Mas demorei pra me acostumar. Não leva onde eu cresci. Ah, espere, por aqui. Sempre encontro hemeróbios por aqui. Ah, é? E o que eles têm de especial? Eles têm uma aparência curiosa. Mas se você cozinhá-los, viram um ingrediente pra poções. Olhe, saindo da floresta proibida. Hipogrifos? Será que alguma coisa os assustou? Ouvi dizer que hipogrifos foram vistos por perto. Acho que a Poppy já viu os hipogrifos? Com toda certeza. A esquerda está a floresta proibida. Leviosa! Ali não são proibidos de entrar. Como o próprio nome diz. Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Ah, ali está a Hogsmeade sobre o morro. Depois das ruínas. Passaria a minha vida toda explorando, se pudesse. Foi uma surpresa quando a professora Weasley disse que você conhecia a região, já que você não está aqui há muito tempo. Ela disse isso? Acho que ela sabe mais sobre mim do que eu pensei. Devo dizer, podemos aprender bastante na sala de aula. Mas também há muito o que descobrir além das paredes do castelo. Como está a sua adaptação? Lembro que as minhas primeiras semanas foram bem estranhas. Tudo era tão... novo e diferente. Estou me acostumando com tudo. E você, já se sente em casa? Ainda sinto falta da minha terra natal. Mas aqui também é bonito. E explorar além do castelo me ajudou bastante. Diria que agora já me sento em casa em Hogwarts. Tomara que aconteça o mesmo com você. Sr. Moon! Ele é o zelador de Hogwarts. Não parece estar indo muito bem. Olá, Sr. Moon. Conhece a nova edição do quinto ano? Muito prazer. É melhor voltar, Sr. Itonai. Voltar e... Correr. Está tudo bem, Sr. E olhou direto para mim com seus olhos enormes. Quem, Sr. Moon? Um sem... Inviso. Feio, peludo e... Assustador. Ah, eu vou para o castelo onde é seguro. Boa sorte para vocês. Pobre Sr. Moon. Um sêmen viso. Acho que ele se divertiu até demais na aldeia. Acho que nunca vi ele naquele estado. Quase lá. Tem muita coisa para ver fora das paredes do castelo, além de Hogsmeade. Será um prazer explorar com você quando quiser. Com todos esses boatos sobre os duendes, talvez seja uma boa ideia ter uma amiga ao seu lado. Vou me lembrar disso, Nath. Agradeço. Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. O Três Vassouras é o lugar certo para tomar uma cerveja amanteigada. E na Dedos de Mel você vai encontrar qualquer guloseima que imaginar. Não sei qual a minha loja favorita. Cada vez que vem, eu gosto de uma diferente. Uma coisa é certa. Dá para encontrar de tudo em Hogsmeade. A professora Weasley disse que você precisava de receitas de poções, feitiçarias, sementes e... Uma varinha nova. Claro! Você vai adorar o Sr. Olivaras. Quero muito ver o que você vai fazer com uma varinha própria. Você deve conseguir coletar tudo o que precisa e ainda ter tempo para explorar um pouco. Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo. Podemos nos encontrar na Praça Central quando terminar. Aproveite! Até daqui a pouco. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Pelas barbas brancas de Merlin. De novo, não. Revelio. Eu já estou indo. Ah, é você? Um momento, por favor. Olá, senhor. Eu estou procurando... Uma nova varinha. Sim. Já estava na hora. Sim, eu... Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estão dizendo? É claro que sim. Gerbold Olivaras, meu nome. É claro que... Você já ouviu falar dos Olivaras? Sei disso. Os melhores fabricantes de varinhas do mundo. É um prazer conhecer você. Garanto. Agora venha comigo. Vamos achar a varinha perfeita pra você. Não, não, não. Você não. Ah, sim. Sim. Núcleo poderoso. 26 centímetros. Deve funcionar. Aqui. Experimente essa. Vamos. Sacuda. Estranho. Mais uma vez. Vamos. Pode sacudir. Puxa vida. Essa não deu muito certo, não é? Vamos achar alguma. Não se preocupe. Não é essa, não. Talvez. Sim. Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra de coração de dragão. Já sei. Vamos tentar essa aqui. Minha nossa. Minha nossa. Parece que você vai ter que voltar pra estante. Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar. Que intrigante. Cadê você? Quem sabe... Ah, aí está você. Sim. Acho que pode ser essa. Vamos. Pegue. Que intrigante. Que intrigante. Muito curioso. Muito curioso. Que intrigante. Que intrigante. Muito curioso. Muito curioso. Que intrigante. Que intrigante. Muito curioso. O que você achou? O que você achou? Extraordinário. Outra farinha. Outro início de um futuro brilhante. Mágico. Então, o que sentiu? É bom. Diferente. Sentia algum tipo de energia. É compatível? A conexão pareceu especialmente poderosa. A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Não vejo a hora de testá-la. Imagino que sim. Uma varinha com um núcleo de fibra de coração de dragão produz uma magia fascinante. E o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte. Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções, principalmente em momentos difíceis. Isso é incrível, Sr. Olivaras. Agora é com você. Venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma. Reveio. Reveio. Revealho! Uma pessoa interessada. Revealho! A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Revealho! A Bíblia. 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 A Bíblia falou de você. Suspeitei que apareceria em breve. Sou o proprietário. Thomas Brown. Suponho que já tenha tido aulas de conjuração. Receio que ainda não, senhor. Ah, mas terá logo, logo. É a verdadeira essência da magia. Criar alguma coisa do nada. É uma coisa bastante complexa, claro. Mas é aí que entram as minhas feitiçarias. Dedique-se a seus estudos. E logo você pode impressionar até a professora Weasley. É mesmo algo a se almejar, senhor Brown. Mal posso esperar por esse dia. E eu também. Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas. Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley. Agora, vamos pegar as feitiçarias que você precisa. Uma mesa de plantio e uma estação de poções, certo? Acho que sim, senhor. Bom, nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser. Quando quiser. Vamos ver. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Se quiser, fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Tcham,₴! Mais um nível. Certo, não. Tchau, lira. Revelio! Mas ele é bem jovial, não é? Revelio! Boas-vindas a J. Pippin Poções! Revelio! Com licença, senhor. Ah, por Merlin! Quando ouvi o sino, pensei que você fosse a Srta. Lauang. Não que ela venha muito aqui. Mesmo assim, acho que também nunca te vi por aqui antes. Na verdade, é a minha primeira vez em Hogsmeade. É mesmo? Bem, Percy Pippin ao seu dispor. E esta é a J. Pippin Poções. Uma poção para qualquer aflição. Você já deve ter visto na placa, mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa. Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse pra vir pegar algumas receitas. Acabei de chegar em Hogwarts. Ela falou de você na coruja que me enviou. Já deixei tudo separado pra você. Se for igual a mim, na sua idade, provavelmente vai querer levar um estoque de poções. Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo o que uma varinha faz. As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços, mas não se engane. Elas são muito poderosas. Podem curar, destruir, proteger. Logo, logo você vai descobrir. Como é sua primeira vez aqui, saiba que não vendo apenas receitas de poções. Também ofereço preparos de pronta entrega para todas as situações e crio novas poções de vez em quando. Volte sempre para não perder as novidades. Mas agora, vamos pegar as suas receitas. O que posso fazer por você? Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Ou volte depois se estiver com pressa agora. Reveio! Continua. Revelio Náquio Revelio Levioso Reparo Áquio Revelio Ora, olá! Com licença, senhor. Vim buscar as sementes que a professora Weasley me pediu pra pegar. Ah, senhor Dítano! Então, foi você que acabou de chegar no quinto ano. Pelas barbas de Merlin. Entrar em Hogwarts no quinto ano, sua vida deve estar de pernas pro ar. Nem um pouco. Tô enxergando tudo como uma grande aventura. Meus parabéns. Nem todo mundo tem maturidade pra aceitar as coisas como elas são. A propósito, me chamo Timóteo Teasdale. E essa é minha loja, o Nabo Mágico. Eu deixo o carrinho aqui fora porque gosto de uma boa conversa. Como vou me manter bem informado se estiver enfurnado lá dentro? Acho que não. Também tenho muitas plantas além das sementes. Cultivo tudo pessoalmente e minha especialidade são ingredientes para poções. Até o Pip em compra de mim. Mas que tal pegar o seu pacote de sementes de dítano? Deixe-me adivinhar. Quer ver as novidades? Pôde olhar à vontade. Aposto que há vários ingredientes que vão te interessar. Bom, isso é tudo. É melhor eu procurar a Nath. Revele-o. 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 TACIO REVELIO Ah, tudo pronto. Agora entendi o que você disse sobre não conseguir escolher uma loja favorita. Vamos andar um pouco mais. Talvez hoje eu finalmente escolha uma. Bombardas! Levem ele pra longe das caixas! Pra fora da aldeia! Neviose. Isso não está de um tempo ou nada. Continue assim, desafio Bers عنção! Neviose. Repare a posição. Protego. Provido. Uh! O que foi isso? Eu estava tentando pagar na mesma moeda. Gostei. Pode repetir. O que foi isso? O que foi isso? Não. Estou com a faixa. Estou com a faixa. Descobre. Levioso. Ele está vacilando. Já estava na hora. Temos que garantir que ele continue assim. Descobre. Por Merlin. Outro trasgo? Vocês derrotaram um trasgo adulto. Por conta própria. Acho que sim. Sinceramente, não lembro de muita coisa. Pelas barbas de Merlin. Você está bem? Estamos sim. E ficamos felizes em ajudar. Foi muito mais do que uma ajuda, se me perguntar. Coragem assim só se encontra nos aurores. Se vocês estiverem bem, talvez não se importem de me ajudar a colocar algumas coisas de volta no lugar. É claro, agente. Singer. Agente Singer. E obrigada. De novo. Reparo. Pronto. Fique à rua. Vou ver o que ele quer. Ainda bem que o dano não foi maior. Reparo. Revele-o. Reparo. Há menos uma coisa para preocupar a gente também. Você não morre mais. Ainda bem que o dano não foi maior. Olá, senhor. Acho que não nos conhecemos. Permita que eu me apresente Augusto Hill, alfaiate extraordinário. Gostaria de agradecer pela sua bravura ao enfrentar aqueles trasgos. E por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade. Foi um prazer ajudar. Honestamente, você merece uma ordem de merlin. Mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil. Eu sou o dono da Trapo Belo Moda Mágica. E o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções. Do tipo que salvam vidas. E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos, eu quero que fique com um conjunto de vestes. Um agradecimento pelo que fez hoje. Agradeço, senhor Hill. É muita generosidade sua. É o mínimo que eu posso fazer. Agora, que tal experimentar essa aqui? Muitas coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Fique à vontade. Que visita extraordinária, Hogsmeade. Acho que nós merecemos uma cerveja amanteigada. Especialmente você. O que acha de irmos ao Três Vassouras? Parece uma boa ideia. Maravilha. Vamos por aqui, então. Eu tenho vários outros itens dignos de batalha. Caso se interesse, sinta-se à vontade para explorar minha loja. Reveio. Se não estiver muito movimentado, talvez você até encontre Cirona, a dona. Ela é encantadora e uma bruxa poderosa. Faria bem em conhecê-la. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.